Então, gente, essa semana de aula vai ser a última semana da nossa disciplina, tá? Nós vamos encerrar todas as patologias que faltam no caderno de vocês, que são basicamente duas, tá? Que seria a úlcera péptica, que vai ser o foco da nossa aula de hoje. E amanhã nós vamos ver TCE, trauma crônio encefálico, tá? Vai ser bem rápido, bem simples essas últimas, por isso que eu deixei pra essa semana, porque sexta-feira agora, como os senhores já sabem, é a nossa prova, tá? Eu vou mandar ela na sexta, vocês vão ter o final de semana pra responder ela, e segunda-feira vai ser a entrega dos cadernos de clínica médica, eu vou corrigir e a gente já encerra a disciplina. Por isso que eu deixei as últimas patologias mais simples pra última semana, tá ok? Vocês estão conseguindo fazer? Tá dando certinho? Alguns alunos estão tirando dúvida comigo, tá tudo ok, por enquanto. Perfeito. Então, senhores, a nossa aula de hoje, eu vou utilizar a apostila que eu enviei pra vocês, tá? Ela vai estar na página 70, que nós vamos ver, úlcera péptica, pra vocês conseguirem preencher a penúltima patologia do caderno de vocês. Tá dando pra todo mundo visualizar, gente, o material? Tá dando pra visualizar o material? Não tem problema, a Francesa disse que o celular dela vai descarregar, não tem problema não, tá? Porque eu já tô gravando a aula, e você só pegar a apostila que eu enviei no primeiro dia, e preencher o seu caderno de clínica médica. Vocês podem fazer a mesma coisa, tá? Tá na página 70, já é no finalzinho. E a última patologia, se vocês quiserem já ir adiantando, senhores, é a última patologia da apostila, tá? Que é TCE, trauma craniocefálico. Hoje o nosso foco vai ser uma aula bem rápida, bem simples, vai ser úlcera péptica. Vamos começar, somente, com a definição de úlcera péptica. Úlcera, de maneira geral, gente, são uma lesão aberta, ou seja, ela vai ter borda, ela não vai ter nada que cobre ela, tá? Vai haver perda de tecido, logicamente, e sempre vai ocorrer úlcera na pele ou na mucosa, tá? Então, úlcera sempre ocorre em pele ou em mucosa. No caso da úlcera péptica, ela sempre vai ocorrer na mucosa, tá? O que que é? Úlcera, de maneira geral, além de ter essa configuração de ser uma ferida aberta e haver perda de tecido, ela é considerada uma ferida como qualquer outra, tá? Eu vou chamar de úlcera péptica quando essa ferida, essa lesão, ocorrer na mucosa do aparelho gastrointestinal, tá? Então, eu não vou ter úlcera péptica na pele. Na parte externa, e sim no tecido que forma o sistema gastrointestinal, que começa lá no esôfago, tá? E vai terminar no reto e no ânus, posteriormente, que seria a saída dele, tá? Em qualquer segmento dele, mais especificamente no esôfago, no estômago e no intestino, pode ocorrer essas lesões gastrointestinais, que nós chamamos de úlcera péptica. Porém, elas vão ocorrer, na maioria das vezes, sempre no estômago, tá? Ou no do adeno, que é a porção inicial do intestino. Mas pode ocorrer também no esôfago e também pode ocorrer nas outras porções do intestino delgato. Mas é predominantemente, na maioria dos casos, nós encontramos no estômago devido à presença de suco gástrico, tá? De acordo com a epidemiologia, gente, é mais comum as pessoas terem úlcera péptica, serem acometidas por essas lesões gastrointestinais, por volta dos 30 aos 70 anos, tá? É pouco provável que isso dê em crianças ou em adolescentes, tá? Porque, como vocês vão ver, vai estar ligada diretamente à relação entre a capacidade do estômago conseguir se proteger e a produção de suco gástrico. No Brasil, não existe nenhum dado oficial, assim, de quantos brasileiros, quantos casos são por ano, tá? Mas pelo pouco que a gente consegue observar no serviço de saúde, acredita-se que mais ou menos 10% de toda a população já tenha uma úlcera péptica, tá? Muitas delas são sintomas leves, outras são sintomas um pouquinho mais graves, que vão necessitar, sim, de um acompanhamento médico, de um tratamento. E existem pessoas que vão ser até assintomáticas, tá? Não vão sentir absolutamente nada. Então, nós temos essa configuração, mas a definição vai ser a mesma, tá? Uma lesão, uma ferida ao longo do trato gastrointestinal, predominantemente no estômago. Mas o que causa, senhores, essa úlcera péptica? Pra que os alimentos, de maneira geral, eles sejam digeridos, o estômago precisa produzir um ácido, como vocês estudaram em anatomia e fisiologia. O nome desse ácido é o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, se comparado à tabela de ácido que acredito que o professor de fisiologia de vocês tenha demonstrado, é um ácido com poder extremamente corrosivo. Ele é muito forte, tá? Podendo consumir e digerir até mesmo peças de metal. Então, facilmente, o estômago poderia se autodigerir. Esse ácido poderia corroer a mucosa do estômago e todo o estômago propriamente dito, já que ele é capaz de destruir até metais. Por que que isso não ocorre, gente? Porque a parede do estômago é recoberta por uma camada de células que produzem um muco que protege ele. São os famosos protetores gástricos naturais, tá? Existem outros protetores que nós podemos utilizar muitas das vezes até artificialmente, tá? Como, por exemplo, um bicarbonato. Os bicarbonatos, ele tem como ação química ou bioquímica ter o poder de neutralizar esse ácido, tá? Então, muitas das vezes, por exemplo, quando nós temos refluxo ou exageramos na comida ou nos alimentamos com um alimento muito pesado, que ele vai ficar por muito tempo dentro do estômago, que vai requerer um trabalho um pouquinho maior desse ácido, comumente nós ingerimos medicações à base de bicarbonato, que seria aqueles famosos sal de frutas, aqueles neutralizadores da flora gástrica, tá? Então, seria o mesmo efeito. Além disso, essa mucosa, essa camada interna do estômago que protege ele, gente, ela tem que ser constantemente renovada, tá? Por que que ela tem que ser renovada? Porque se ela se desgastar, o estômago vai, o ácido do estômago vai conseguir penetrar, vai conseguir ferir a sua parede e causar, muitas das vezes, uma leve, uma, como que eu posso dizer, uma agressão leve, que pode ser um desconforto estomacal, até mesmo uma gastrite, até com uma lesão um pouquinho mais grave, culminar com uma úlcera péptica, tá? Então, tem as diferenças entre gastrite e úlcera péptica. Quando o ácido do estômago apenas irrita a mucosa interna do estômago, eu posso gerar uma reação inflamatória, que eu chamo de gastrite. Se ele conseguir perfurar um ponto ou diversos pontos dessa camada protetora do estômago, eu posso, sim, ter a origem a uma úlcera péptica, tá? Alguns medicamentos, gente, eles inibem as prostaglandinas, que são responsáveis por produzir essa camada protetora, tá? Então, existem medicações que nós ingerimos, principalmente alguns tipos de anti-inflamatórios, que eles combatem e destroem essa camada do estômago, deixando ela mais vulnerável ou até mesmo exposta. Por isso que, muitas das vezes, alguns pacientes ou até vocês mesmos podem se lembrar de casos ou algum episódio que se automedicaram ou utilizaram algum anti-inflamatório e, posteriormente a isso, vocês sentiram um desconforto ou uma dor no estômago, tá? Devido ao anti-inflamatório neutralizar e destruir essa camada protetora do estômago, fazendo com que o ácido agrida a parede estomacal, tá? Tudo isso é devido à ação desses anti-inflamatórios. Porém, gente, quanto mais nós abusarmos, quanto mais ingerirmos anti-inflamatório, isso pode se agravar com o tempo, tá? Durante muito tempo, gente, acreditava-se que a úlcera péptica era o resultado apenas do ácido do estômago na parede, tá? Tanto do estômago ou quanto do duodeno, que é aquela porção inicial do intestino delgado, vocês sabem. Nós temos o estômago e, na saída dele, nós temos a primeira porção do intestino delgado, que nós chamamos de duodeno. Acreditava-se que se o ácido atacasse e corroesse a camada do estômago no intestino, a pessoa teria uma úlcera péptica. Porém, gente, hoje nós sabemos que é um mecanismo um pouquinho diferente, tá? A doença vai surgir quando houver um desequilíbrio entre um fator que pode agredir a mucosa, então nem sempre vai ser o ácido, pode ser o medicamento, por exemplo, que vai agredir a mucosa, aí sim, com essa mucosa agredida, o ácido vai poder agir, tá? Então, aqui, o ácido estomacal, o ácido clorídrico, ele ganhou um papel secundário de coadjuvante, tá? Então, sempre vai ter que ter algo externo que vai retirar e vai agredir a parede do estômago. Essa parede protetora, essa camada protetora da parede do estômago exposta vai ser vulnerável à ação do ácido, tá? Então, não vai ser o ácido propriamente dito que vai destruir essa camada protetora. O que pode destruir, senhores? Antibióticos, como eu já disse pra vocês, o uso exacerbado e indiscriminado de café, algumas substâncias muito ácidas, tá? Bebida alcoólica também tem essa capacidade de destruir essa camada protetora do estômago, Então, tudo isso pode deixar ela vulnerável à ação do ácido clorídrico presente no interior da cavidade estomacal. A ausência do uso de anti-inflamatórios e de alguns tumores estimula a produção de ácido, tá, gente? Todas as lúlceras do estômago e do odeno, geralmente eles estão relacionados a uma bactéria, uma bactéria muito famosa chamada Helicobacter pylori, a famosa H. pylori, tá? Então, não é apenas a ação do estômago ou algum fator externo. Gente, quase todo mundo, 95% da população, possui essa bactéria dentro do estômago, tá, essa bactéria. Porém, quando ela entra em desequilíbrio, e é uma bactéria muito forte que ela não morre, tá, com a ação do ácido estomacal, ela leva também à formação de úlceras. Então, quase todas as úlceras, não é nem tanto pela ação do suco gástrico, e sim pela H. pylori, por essa Helicobacter pylori. Os fatores que, em conjunto, por exemplo, eu tenho uma agressão da mucosa do estômago por um antibiótico ou um anti-inflamatório, e junto com a H. pylori, isso só vai se agravando, tá, lidando, tudo vai culminar na mesma coisa, vai dar margem pro ácido estomacal conseguir penetrar e irritar essa camada estomacal, tá, mas ele não vai fazer isso sozinho. Ele vai precisar de um agente externo, ou ele vai precisar do desequilíbrio da H. pylori. Não existe, gente, comprovação científica que café, refrigerante, álcool e condimentos favoreçam o desenvolvimento da úlcera péptica. Isso descrito em literatura, gente. Mas quando a gente vai fazer pesquisas, vai verificar, quase todos os pacientes, eles utilizam essas substâncias. Por isso que a gente acaba falando e pedindo pro paciente evitar e dizendo que isso causa, tá, mas não tem escrito nos livros. Mas nas pesquisas já indicam isso, tá, que esses alimentos, eles podem sim favorecer o aparecimento ou o desenvolvimento de úlcera péptica. Eles podem não causar diretamente, tá, mas eles podem ajudar sim ao enfraquecimento dessa camada protetora do estômago. Então, como que eu vou suspeitar dessa patologia, gente? Como que eu vou saber que a pessoa, o nosso paciente, ele pode estar formando uma úlcera péptica dela? Lembrando, como eu já disse para vocês, muitos pacientes não vão ter sintomatologia, tá? Outros vão ter sintomas leves e alguns vão ter sintomas um pouquinho mais graves, que são esses que nós vamos trabalhar de maneira mais efetiva. O sintoma mais comum de uma úlcera péptica é a dor, tá? Geralmente pode ser ou uma dor mesmo na região gástrica, uma dor estomacal, uma epigastralgia, o termo técnico para dor no estômago é epigastralgia, mas também pode ser apenas um desconforto ou uma queimação, tá? Porém, esse desconforto, essa queimação, não é algo muito intenso. Sempre vai se localizar, essa dor, essa queimação, esse desconforto, na região superior, na área cárdica do coração, que nós chamamos, tá? Que popularmente vocês conhecem como boca do estômago, tá? Então, após a alimentação, os pacientes ou vocês mesmos referem sentir uma dor, um desconforto, uma queimação, nessa região superior do estômago, nessa boca do estômago, entre aspas, pode ser um indicativo, sim, de úlcera péptica, tá? Além disso, muitos pacientes, eles relatam um desconforto que, entre aspas, eles denominam como dor da fome, tá? Como eles sentissem o estômago vazio e o ácido querendo corroer a mucosa. Porém, isso não é fidedigno de acordo com a fisiologia, tá? É apenas o modo que eles vão relatar pra você. Essa dor pode durar semanas, vai ser uma dor contínua, um desconforto contínuo, porém, ela não é exclusiva para cada tipo de úlcera, tá? Pode ser uma gastrite, mas também pode ser uma úlcera péptica, tá? Então, esse desconforto, essa queimação, já é o primeiro indicativo de uma possível úlcera, mas pode ser, sim, outras doenças gastrointestinais, tá? A dor sempre vai começar entre duas a três horas após a alimentação, tá? Pode ocorrer também à noite, fazendo com que ela seja mais intensa nesse período noturno, com que, é... casas de pacientes que estejam internados, eles até acordem, tá? Devido a essa dor. Essa dor sempre vai melhorar, gente, com o uso de algum antiácido e também com a ingestão de algum alimento, que eu vou fazer como que se fosse uma camada protetora de alimentos com esse estômago, tá? É errôneo e é mito, senhores, que quem tem úlcera ou quem tem suspeito de úlcera, que tem que comer o mínimo possível, porque se ela comer muito, vai produzir mais ácido e esse ácido vai atacar. Muito pelo contrário, tá? Uma ingestão de alimentos adequada ou até uma carga um pouquinho maior pode formar, sim, uma barreira protetora no estômago ou estimular que o estômago produza essa sua barreira protetora. Então, é mito esse fato de que quem tem gastrite, quem tem úlcera, não pode se alimentar. Logicamente que tem que se evitar alguns tipos de alimento, que eu vou falar pra vocês. Em casos mais brandos ou iniciais, muitas das vezes nós vamos nem precisar evitar esses alimentos, tá? A dor, ela pode piorar ou ser desencadeada quando o paciente se alimenta, mas por mais que doa, por mais que seja desconfortável, ele tem que se alimentar. Quando isso ocorrer, muito provavelmente, a lesão, a úlcera em si, vai ser localizada no estômago, tá? Porque se ela for localizada no intestino ou no próprio esôfago, o paciente não vai sentir desconforto logo quando ele se alimentar. O desconforto vai vir posteriormente, tá? Outra característica bem importante é que nos períodos que a pessoa tem uma melhora, podem surgir alguns sintomas como náusea, vômito, eructição, que seriam os famosos arrotos, ou até mesmo flatulências, que são a formação de gases, tá? Devido ao próprio trânsito intestinal. Possuem outros sintomas, tá? Mas o que vai fechar, de fato, um diagnóstico, vai ser todos esses sintomas juntamente com o exame de imagem, que é a famosa endoscopia, tá? Apenas com a endoscopia eu consigo observar todo o tecido do esôfago, o tecido estomacal e o tecido do odeno, tá? Como eu disse pra vocês, também muitos pacientes, eles são assintomáticos. Então, muitas das vezes, eles podem nem apresentar sintomas. Quando eles apresentarem os primeiros sintomas, a doença já vai estar num quadro um pouquinho mais avançado ou um pouquinho mais grave. Inicialmente, eles podem ser assintomáticos. Como confirmar, gente? O médico, quando ele ter um paciente com todas essas características que eu disse pra vocês, ele pode solicitar alguns tipos de exame, tá? Inicialmente, ele pode solicitar exame pra verificar a existência de H. pylori. E caso exista H. pylori, que quase sempre vai ter, como eu disse pra vocês, 95% da população tem essa bactéria no exame, ele pode sugerir e solicitar exames complementares, tá? O principal exame, como eu já disse para os senhores, é a endoscopia digestiva alta, a própria endoscopia gástrica, tá? Que é um exame que é feito sobre anestesia, na maioria das vezes, algo bem desconfortável. Algumas pessoas referem efeitos pós-anestésicos, incômodos durante o estômago, porque no exame vai ser o único que eu vou conseguir observar, de fato, a parede do estômago e a parede do intestino e também a parede do esôfago, tá? Mas pra mim observar isso, eu vou ter que introduzir uma cânula, um cânulo literalmente, de muitas das vezes do material plástico, um pouquinho maleável, pelo esôfago do paciente até chegar ao estômago ou à porção inicial do intestino, tá? Além desse exame, que é extremamente importante, porém desconfortável, gente, alguns médicos, eles podem fazer coleta de material dessa biópsia. Então, ele localizou uma lesão pela endoscopia e retira uma amostra de tecido pra fazer uma biópsia, tá? Essa biópsia pode até mesmo indicar um câncer gástrico. Então, além de uma úlcera, esse paciente pode estar desenvolvendo um... um câncer gástrico, câncer de esôfago, câncer de estômago e câncer de intestino. Um outro exame que é pouco cobrado e pouco prescrito pelos médicos são a radiografia com contraste, tá? É pouco... É realmente... São poucos casos que eles fazem isso. Geralmente, é sempre um hemograma, um exame de imagem, no caso de uma... uma endoscopia e se ele suspeitar ou ver uma lesão muito grande, uma lesão um pouquinho mais severa, eles podem solicitar uma endoscopia pra verificar se tem algo maligno ou não nessa lesão, tá? Vamos agora para o tratamento. Senhores. Geralmente, gente, nós vamos recomendar que o paciente continue se alimentando, como eu já disse pra vocês, tá? Não existe aquela história que o paciente com ulcera deve comer pouco e várias vezes ao dia e ele tem que se alimentar normalmente, nas vezes normais, numa quantidade normal de alimento. A única ressalva, gente, é pra quando, por exemplo, se o paciente identificar um alimento que cause dor pra ele, ele evitar esse alimento, tá? Por exemplo, ele toma café e ele vê que o café causa dor estomacal, causa dor gástrico, desconforto e queimação, aí a gente retira esse alimento. que desencadeia esse quadro álgico ou desse desconforto. Mas, no geral, não tem grandes restrições, tá? Outra recomendação muito importante, gente, é quanto ao tabagismo. Muitas lesões intestinais, como lesões pulmonares, lesões no coração, doenças circulatórias, doenças encefálicas, são associadas ao uso do cigarro, tá? O cigarro, ele tem substâncias químicas que eles retardam a cicatrização dos tecidos humanos, tá? Então, um paciente que ele apresenta uma ferida no estômago, uma ferida no intestino, ou seja, essas úlceras pépticas, eles não podem ou devem evitar o cigarro, porque senão isso vai demorar muito mais tempo a cicatrizar, a se curar, podendo piorar o quadro, tá? Então, vocês têm que orientar os fumantes eles evitarem o fumo durante o tratamento de úlcera, tá? Além disso, recomenda-se que os pacientes bebam com moderação ou eles realmente evitem o uso do álcool, tá? Como eu já disse pra vocês, o álcool, ele tem um fator citotóxico muito grande no organismo, tá? Ou seja, o álcool, ele é tóxico pro corpo. E pro tecido gástrico onde esse álcool vai passar pode ser altamente lesivo. Então, nós temos que também orientar nossos pacientes a eles beberem com moderação ou pelo menos evitar o uso de bebida alcoólica durante o tratamento, tá? Além dos alimentos e da restrição de alguns tipos de alimentos, pro tratamento especificamente tem que ser cortar o cigarro, eliminar ou diminuir o álcool e fazer o tratamento medicamentoso, tá? Que são aqueles que eles reduzem a produção do ácido do estômago enquanto essa mucosa ela se restaure e a úlcera se cicatrize, tá? Nós utilizamos basicamente, gente, dois grupos de medicamentos pra fazer o tratamento de úlceras pépticas, que são os inibidores da bomba de próton, que são a bomba de próton é o mecanismo fisiológico de produção de ácido, então se eu neutralizar quem produz esse ácido, então eu vou conseguir diminuir a quantidade de ácido e a outra são os bloqueadores de hidrogênio, tá? Dentro do grupo dos inibidores da bomba de próton nós temos os medicamentos mais famosos que seria no caso o omeprazol, o lanzoprazol, o pantoprazol, entre outros, tá? Quase todos eles vão terminar com azol. Porém, deve-se tomar muito cuidado com o uso indiscriminado desses protetores gástricos, tá? Tem gente que qualquer desconforto estomacal, qualquer desconforto gástrico, eles vão e tomam um omeprazol. O omeprazol eles utilizam como se fosse água, tá? Pantoprazol é um pouquinho mais forte, tem o mesmo efeito do omeprazol, mas ele é bem potente, tá? O que que pode ocorrer? Eu não disse pra vocês que todos esses medicamentos pertencem às classes do inibidores da bomba de próton, ou seja, eles vão neutralizar as estruturas que produzem o ácido no estômago em casos extremos, tá? Não vou dizer que isso sempre ocorra, mas em casos extremos de pacientes que exageraram e abusaram desses medicamentos ao longo da vida, eles podem inativar de vez a bomba de próton. Então, a pessoa, ela simplesmente vai produzir pouco ácido ou nenhum ácido. E isso vai ser extremamente prejudicial à saúde. Então, tomem muito cuidado com a automedicação, com o inibidor de bombas de próton, tá? Mas ela serve, sim, pro tratamento de uma úlcera péptica, como também serve pro tratamento de gastrite, como eu mostrei pra vocês numa aula anterior. Os primeiros, os inibidores da bomba de próton, eles são bem mais eficazes, tá? E eles podem ser utilizados por praticamente todas as pessoas. Os segundos bloqueadores do hidrogênio vai ser a simetidina, a ranitidina, a famotidina, tá? Que são, vai servir mais pra enjôo, tá? Mas pra tratar a mesma doença, a gente vai utilizar um inibidor da bomba de prótons. E esses medicamentos, bloqueadores do hidrogênio, senhores, eles apresentam um efeito colateral um pouquinho mais forte. Quem aqui já tomou ranitidina ou plasil na veia sabe do que eu estou falando. O efeito colateral dele é muito forte e instantâneo no que se refere à fraqueza muscular que nós chamamos de astenia e muitas das vezes também até um sono incontrolável. Alguém aqui já tomou plasil ou ranitidina na veia? E aí, meninas, vocês já tomaram alguma vez? Não? Então, ele apresenta esses efeitos colaterais bem fortes, tá? Então, a gente já espera. um aspecto muito importante, gente, como eu já disse para vocês, muitas lúlceras gástricas, praticamente quase todas, são causadas por uma bactéria, não é? A elictobacter pylori, a famosa H. pylori. Se tiver a presença de H. pylori, além dos medicamentos que eu mostrei acima para vocês, tem que ser feito um esquema de antibiótico, porque antibióticos é a única classe medicamentosa que combate bactérias. Então, além de eu proteger a mucosa do estômago, eu tenho que combater essa H. pylori. Então, eu tenho que utilizar aqueles medicamentos, os inibidores das bombas de próton, e eu também tenho que fazer a associação com algum tipo de antibiótico para combater a H. pylori. Alguns outros medicamentos podem ser utilizados, mas não é tão comum, como, por exemplo, alguns antiácidos, como o hidróxido de alumínio, o hidróxido de magnésio, o próprio bicarbonato de sódio, que são medicações mais brandas, mas muitas das vezes elas não surtem efeitos, mas elas podem sim ser utilizadas. Por exemplo, se for um desconforto leve, uma queimação, eu posso administrar apenas bicarbonato, um sal de frutas para esse paciente, não preciso administrar um omeprazol ou um pontopazol. Nós temos que tomar cuidado ao uso de anti-inflamatórios, como eu disse para vocês, anti-inflamatórios, eles vão agredir a barreira protetora do estômago e permitir que o ácido clorídrico entre e cause uma úlcera péptica. Então, pacientes que estão fazendo tratamento de úlcera, tratamento de uma gastrite mais grave, eles têm que evitar o uso de anti-inflamatórios, porque senão eles vão piorar cada vez mais o quadro. E isso é um problema muito grave devido à automedicação que é muito comum na nossa realidade. Os próprios profissionais de saúde dentro do hospital se automedicam. Então, não tem nem como eu fazer um trabalho educativo com pacientes se o próprio profissional realiza essa prática. Mas saibam, eu estou deixando claro para vocês, que pacientes com úlceras pépticas têm que evitar o uso de anti-inflamatórios, já que esses anti-inflamatórios podem causar essas úlceras que eles estão tratando. Além do tratamento medicamentoso, tratamento da dieta, todas essas classes e esses cuidados que eu mostrei para vocês, gente, existe uma cirurgia. Porém, a cirurgia de úlcera é indicada em casos extremamente intensos, casos que nada deu certo literalmente. Então, é feita uma cirurgia. A cirurgia sempre vai ser indicada quando houver complicação da úlcera péptica, então, o tratamento não surtiu efeito, então, houve uma complicação, o estômago pode perfurar, o intestino pode perfurar, então, antes que isso ocorra, já é feita uma correção cirúrgica. quando o tratamento medicamentoso não levou a cicatrização, quando isso é muito reincidivo, então, o paciente trata uma úlcera e logo depois isso ocorre, daí depois ele trata de novo e a úlcera volta novamente, então, posteriormente, pode ser feito um tratamento cirúrgico para ser definitivo, tá? Existem várias técnicas cirúrgicas, mas não cabe nós entrarmos no mérito delas agora, porque isso vocês vão estudar na disciplina de centro cirúrgico, eu só quero que vocês saibam que existe sim um tratamento cirúrgico para a úlcera péptica, porém, para casos extremos, quando tem uma complicação grave ou quando o tratamento com medicamento, com a alimentação adequada e com as precauções não deram certo, tá? São as únicas exceções, porque é algo muito grave, é uma cirurgia muito extensa você fazer uma intervenção cirúrgica no trato gastrointestinal, tá? Então, a situação que levou essa cirurgia tem que ser compatível ao alto grau de invasão dela, tá? E por último, senhores, nós vamos ver um pouquinho da assistência de enfermagem, onde o que vocês, quanto técnicos de enfermagem, vão fazer pelos pacientes de vocês que estão com úlcera péptica ou estão fazendo tratamento com úlcera péptica. Primeiro, vocês vão controlar a dor do paciente, seja com a administração dos medicamentos, seja com as orientações da dieta, tá? Enfim, sempre vocês vão administrar, tentar controlar a dor do paciente. Verificar quando ocorre essa dor, se é logo quando ele ingere o alimento, se é duas ou três horas após, porque também pode mudar um pouco todo o conceito e a forma de se tratar, tá? Dependendo do horário e da hora que o incômodo surgir. Obviamente, vocês vão administrar toda a terapêutica, tudo que for prescrito pelo médico, quem é o responsável por fazer a administração do que tá lá, é um técnico de enfermagem. Vocês vão fazer as orientações do paciente quanto à alimentação, tentar eliminar o cigarro, tentar diminuir ou eliminar o álcool, observar quais são os alimentos que piora o quadro clínico e cortar esses alimentos da dieta por enquanto, pelo menos enquanto estiver ocorrendo o tratamento. Vou dar todas as orientações quanto à doença, o que pode, o que não pode, o que é a doença propriamente dita, acabar com aquele mito que a pessoa não pode se alimentar ou ela tem que comer bem pouquinho, acabar com aquele mito que todas aquelas bebidas, como refrigerante, café, leite, causem essas úlceras, podem ser agravantes, mas causar propriamente dita não, e vocês também vão incentivar o autocuidado desse paciente, como em todas as patologias que nós discutimos até hoje. E é dessa forma que nós fazemos o diagnóstico, tratamos e cuidamos de um paciente com úlcera péptica. Alguma dúvida, senhores, deu para entender bem? É uma patologia bem simples apenas para vocês conseguirem preencher o caderno de clínica médica dos senhores. Conseguiram entender? Algo não ficou claro? Perfeito, senhores. Então, isso está na apostila, está a partir da página 70. Vocês deem mais uma lida e já preenchem o caderno de clínica médica de vocês. Amanhã nós vamos discutir a última patologia, não, na verdade ainda faltam duas patologias, que é TCE e anaflaxia. Daí amanhã nós vamos discutir TCE e na quarta anaflaxia. Na quinta vocês vão fazer, eu vou deixar livre para vocês estudarem e preencher o caderno de clínica médica de vocês e sexta-feira já será a prova, tá ok? Qualquer dúvida podem me procurar, tá? 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 Tá?